Música Aí ó, nós só queria falar com vocês o seguinte Com chuva, sem chuva, com sol, sem sol Com coronavírus, sem coronavírus Nós tamo aí tá na coleta, correria Tirando seu lixo Pra evitar mais proliferação de doença Enquanto vocês tão dentro de casa na quarentena, beleza? Dê valor pra nós os garim, viu? Dá valor pra gente, nós que você for embalar seu lixo Não deixar copo quebrado, vidro Pérfluo cortante, nada pontiagudo, beleza? Dá valor pra rapaziada que tá no corre aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí